Olá gente, tudo bem? Eu estou bem também. Bom gente, como vocês sabem, hoje é aniversário do Dayhan e eu estou aqui com as minhas crias preparando o café da manhã para ele. A gente vai levar na cama e tudo mais, em comemoração do dia dele, para ser algo bem especial e afins. E esse ano eu resolvi mostrar um pouquinho desse momento para vocês, tá? Então eu espero que vocês gostem, deixe o like, comenta e se inscreva no canal. E desejei muito feliz aniversário para o Dayhan aí nos comentários, tá bom? E Day, eu te amo. Você é a melhor parte da minha vida. Muito obrigado por me fazer o homem mais feliz do mundo, por ter me dado uma família linda. E você é o marido mais incrível que eu poderia ter na vida. Eu te amo muito, meu amor. Bom gente, eu vou acelerar aqui porque senão daqui a pouco ele acorda, mas basicamente eu vou montar uma bandeja com tudo que ele gosta no café da manhã, mais um bento cake que eu comprei para ele, né? É um mini bolo, gente, que aí vem com uma frasezinha escrita e tudo mais. Vou mostrar a foto aí para vocês. E comprei uma rosa vermelha também, uma coisa assim bem sutil, né? Eu ia comprar um buquê, mas aí eu achei o buquê muito chamativo. Aí eu resolvi, ah, vou comprar uma rosinha, que aí eu ponho a rosinha na bandeja do café da manhã dele. Porque o Day é o último romântico, gente, e ele gosta dessas coisas. E gente, não repara não, esse bebê aqui é assim mesmo, é o tempo todo no meu colo. E eu não sou nem doido de colocar ele no bebê conforto ou no berço, que ele arruma um berreiro. Né, seu manhújo? Você quer ficar no colo? Né? Oi, Yuma, dá um oi para o pessoal. Oi, gente. Hoje é aniversário do Papai Tay, vocês sabiam? Isso mesmo, é aniversário do Papai Tay. E você sabe quantos anos ele está fazendo, Mimi? Dezessete. Vinte e oito, garotinha. Bom, gente, eu vou deixar a câmera aqui e vou conversando com vocês enquanto eu preparo as coisas aqui. Ai, gente, basicamente eu não tenho programação nenhuma pra hoje. Tipo assim, é o dia do TI, então eu deixo ele escolher o que ele quer fazer, onde ele quer ir, sabe? Deixo assim por escolha dele. Enfim, porque eu não gosto muito de fazer planejamentos pro aniversário das pessoas. Porque às vezes você planeja algo, mas não é aquilo que a pessoa quer. Então eu prefiro que a pessoa vá lá e escolha e decida qual que vai ser a programação do dia, o que a gente vai fazer e tudo mais. Aliás, Minto, eu não tenho programação pro dia, porque pra noite eu tenho. Eu já sei onde que eu vou levar o TI. Aí vai ser um programinho assim de casal, sabe? Eu vou deixar as crianças, a minha sogra, e vai ser só eu e ele. E não é o que vocês estão pensando, tá? Porque vocês só pensam o pior de mim. Bom, pra beber eu vou colocar leite e suco. Sei lá, eu acho que eu podia colocar um cappuccino também, mas o TI não é muito chegado em cappuccino. Ele toma, mas não é a paixão dele, não. Não coloca café, hein? Porque o papai também não gosta. É, eu sei que ele não gosta. E o M também não gosta de café. É muito ruim. Garota, você nem nunca toma café, senhorita. Já tomei café. Ele é bem escuro e tem um gosto forte, não é? Onde você toma café, senhora? Lá no Tio Jim. O seu Tio Jim tá no cafeína pra minha filha, né? Olha, gente, o Jim é meu Ryung, mas pra eu chutar ele é isso aqui. Então, gente, pra beber eu vou colocar leite, suco e iogurte, que o TI gosta. Pra comer, eu vou colocar isso aqui, que ele gosta. Ah, e tem umas bombas de chocolate ali que ele ama. Eu acho que eu vou colocar. E o M gosta de bomba de chocolate. Gosta, nem nunca comeu, gente. Você nunca comeu bomba de chocolate, não, filha? E eu já comeu, sim. Onde você comeu bomba de chocolate, que aqui em casa não foi? Lá no Tio Jim. Gente, olha o seu Tio Jim, gente. Assim, a Yu Yu já tem dois anos, né? E eu deixo ela comer açúcar. Porém, né, seu Tio Jim? Ela fez dois anos em maio. E eu estou liberando açúcar pra ela, gente, aos poucos. E uma bomba de chocolate é muito açúcar, viu, seu Tio Jim? Ai, gente, olha, sem comentários, viu? O que eu faço com seu Tio Jim, gente? Ele pega todo o meu esforço pra fazer minha filha ser uma garota saudável e enfia lá no orifício dele. Hum, umas torradas. Geleia de morango. Hum, eu vou fazer umas bisnaguinhas com queijão, presunto e queijo. Yu Yu, enquanto eu vou terminando de montar o café do papai Tio aqui, vai conversando com o pessoal. Quanto que você fez ontem? Como que foi seu dia? Ontem, eu fui lá pra casa do Tio Junko e do Tio Jimi. Eles são os meus padrinhos. Aí, eu andei de moto com o Tio Junko e eu tinha um capacete de criança, sabia? Cara, eu não aguento ela. Ah, o que mais que você fez? Aí, depois, eu fui com o Tio Jimi na piscina, lá do condomínio dele, que é uma piscina gigante, bem grandona. Aí, a gente ficou lá, brincando um monte, nadando. Aí, depois, o Tio Junko veio nadar com a gente também. Aí, depois, a gente foi almoçar no restaurante. E aí, o Tio Lucas e o Tio Jimi almoçaram com a gente. Ah, eles foram almoçar com vocês, foi? Sim, eles foram almoçar com a gente. Aí, depois, a gente voltou pra casa. Aí, a gente foi assistir filme, brincar mais. Aí, nós três dormimos um pouquinho na sala. Aí, depois, a gente acordou. E aí, a gente foi lá pra Busan. Nossa! Foi pra Busan ainda! A gente foi lá na cafeteria do Vovó Parque. Ah, vocês foram na cafeteria do Vovó Parque. Entendi. Aí, depois, a gente deu uma volta lá em Busan. Aí, a gente voltou pra cá, pra Coreia. Lá também é Coreia, amor. Aqui é Seul, Coreia do Sul. Lá é Busan, Coreia do Sul. Entendeu? Ah, entendi. Aí, depois, a gente voltou pro apartamento do Tio Junko e do Tio Jimi pra pegar as minhas coisas. Porque eu ia voltar pra cá. Aí, na hora que a gente tava saindo de casa de novo, a gente encontrou o Tio Léo. Ah, o Tio Léo. Hoje, eu não falarei dele. Eu falarei dele a partir do dia 31. Aí, o Tio Jimi fez uma cara de barba pro Tio Léo. E o Tio Jimi fez cara de feliz. Ai, garota, eu amo você cantando as coisas. Porque você conta direitinho. Aí, o Tio Léo falou assim. Oi, Tio Junko. Oi, Junko. Oi, Junko. Oi, Junko. E o Tio Jimi falou. Oi, Léo. E o Tio Junko falou assim. Oi, Léo. Ai, garota, eu tava se imitando as pessoas, não. Aí, o Tio Léo falou assim. E essa garotinha linda? É filha de vocês? E o Tio Junko falou assim. Não te interessa. Ele foi sem educação, né, papai? Não pode responder os outros assim. Sim, ele foi muito sem educação. Tem que ser educado com as pessoas. Aí, o Tio Jimi respondeu assim. Não, ela é filha do Teirã e do Rochute. Ai, que mais? Aí, o Tio Léo falou assim. Ah, ela realmente lembra os dois. Ela pode comer doce? Aí, o Tio Jimi falou assim. Pode. Aí, ele foi e me deu um pirulito de coração. E eu falei obrigado. Ai, que amor. Isso mesmo, tem que agradecer as pessoas. Aí, a gente foi pro carro. E o Tio Junko ainda tava muito bavo. E ele ficou assim. Hum, hum, hum. Como que ele ficou? Hum, hum, hum. Eu não vou te falar mais nada, hein, Tio Mãe? Ai, garota. Vamos lá levar o café pro seu pai. Ó, eu vou ter que subir com o seu irmão e com o Tantã. Aí, eu vou colocar eles lá na cama, em silêncio. Você fica caladinha com eles. E eu vou descer aqui de novo pra buscar a bandeja de café da manhã, tá bom? Aí, depois a gente acorda o papai. Tá bom. Sobe na cama. Vem, eu te ajudo. Isso, eu me consegui, eu subi na cama. Tony, Tony, vem aqui. Vem aqui. Deixa eu te colocar na cama. Isso, fica aqui. Fica caladinha, hein? Deixa eu colocar a Haru aqui na barriga do papai dele. Fica aqui, meu amor. Cuidado, ele vai cair. Vai, eu. No três. Um, dois, três. Sem chucar a Haru aqui na barriga. Sem chucar a Haru aqui na barriga. Papai, papai, papai. Ai, eu não acredito. Oi, Haru. Oi, meu amor. Oi, Ata. Oi, meu príncipe. Oi, you. Oi, papai. Vem cá, meu amor. Vem cá, princesa. Feliz aniversário, papai. Obrigado, minha princesa. Eu fiz um desenho pra você de aniversário, pai. Você fez? Deixa eu ver. Ai, amor. Obrigado. Vem cá. Eu te amo. De nada, mamu. Você merece. Eu também te amo. Olha aqui, papai. O desenho que eu fiz pra você é a nossa família. Eu, você, papai Rob e Haru. E o ataque pequenininho e o Mickey. Ai, que lindo, minha artista. Eu amei. Ficou maravilhoso o seu desenho. Eu sabia que você ia gostar. Eu gostei mesmo. E você, Haru? E você? Vai fazer o desenho pro papai quando você quiser? Você vai fazer? Aham. Olha. Quem resolveu sorrir pro papai? Ai, meu presente de aniversário. Esse sorriso lindo. É, meu presente. Ai, agora eu vou tomar esse café maravilhoso, né? Porque eu mereço. Ai, eu espero que você goste. Eu fiz com todo carinho, sabe? Ai, mas fica bom. Nossa, Rob. É a nossa realidade. Eu amei, Rob. O melhor presente da minha vida a vocês. É eu poder acordar e ter tudo isso. Olha, hoje o dia é seu, tá? Você que vai escolher todas as programações do dia. E estamos à sua disposição pra fazer o que você quiser. O que eu quiser? O que eu quiser mesmo? Ai, Terran, não vai me sacanear. Eu tô sendo legal com você no seu aniversário. Ai, amor, calma. Você só pensa o pior de mim. A gente vai jogar golfe. Ah, não, Terran. Vamos fazer alguma coisa legal. É legal, Saki. Ah, sim. Ah, aí. Tá bom. Ah, Fih. Só vai dar nóis dos velhos. Não, você vai ver que tem muita gente nova lá também. E à noite, eu vou deixar as crianças lá na casa da sua mãe que eu preparei uma surpresa pra nós dois. Que tipo de surpresa? Surpresa é surpresa, Quinterran. Não é pra contar antes da hora. Ai, Xiii. Por favor, nem fala. Só me dá uma dica, então. Hum, tá bom. Ah, deixa eu ver o que eu posso falar. Envolve o mar. Uma noite na praia? Melhor. Assurda, você não comprou um... Tem, amor. É surpresa, tá? Mano, se for o que eu tô pensando, eu vou surtar. Vai ser uma das noites mais especiais da sua vida. E da minha também. Eca, que nojo. Nojo do quê, garotinha? Namorados pensando na boca. Que nojo. É, continue pensando assim até os 30, por favor. Gente, é isso, tá? Eu vou encerrar aqui agora. Foi só assim, pra mostrar pra vocês um pouco de como o nosso dia de hoje iria começar, tá bom? O resto dele a gente vai aproveitar em família. Vamos aproveitar o teio. Vamos tirar um momento pra gente. Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo. E até a próxima, tá bom? Embaixo já tá lotado de presente pra você, juro. Vou ter que mandar trazerem tudo aqui pra cima. Ai, eu amo. Eu quero coisa cara. Eu espero que meus amigos tenham caprichado. De mim, Junko e Lucas falaram que vão vir trazer pessoalmente o deles. Ai, ó. Se eles for vir me sacanear no meu dia, eles vão ver só. E os meus presentes estão dentro do presente de hoje. Ai, Junko, que é o que eu tô pensando. Ai, meu Deus, eu vou soltar. Eu tô falando sério, eu vou soltar. Ai, você nem sabe o que é, tá? E se você já descobriu, você vai continuar fingindo que não sabe. Ai, eu sei. Eu não vou aguentar até a noite, eu juro. Vai, corta seu bolo aí, que a Yumi tá esperando. Tem gente aqui querendo comer mais com o aniversariante, né, senhora? O primeiro pedaço você vai dar pra mim, né? O Yumi, não pode pedir. Tem que ver se ele dá pra quem ele quer. Mas ele quer dar pra Yumi, né, papai? Sim, você acertou. Eu quero dar o primeiro pedaço pra você, minha princesinha. Viu só? Hum, tá muito gostoso. Nossa, Tei, você tinha que ver ela contando de ontem dela encontrando com o Léo. Ai, Rousseau, que não estrega meu dia, não. Ai, tá bom, desculpa. É que foi engraçado. Nada que vem desse cara pra mim é engraçado. Oxi. Ai, tá bom, Zinza. Cara, você vai ficar tão boce com a surpresa de hoje à noite que rapidinho você vai acabar com esse seu momo. Rousseau, que tem criança aqui, tá? Oxi, não é isso que você tá pensando, tá? Tchau. Tchau. Tchau.